Hoje você vai falar sobre o que? Hoje eu vou fazer uma pequena análise do comportamento da seleção brasileira pelo que eu vi durante essa Copa do Mundo. E o que você tem a falar da seleção? O comportamento deles? Primeiro eu achei a seleção brasileira uma seleção muito à frente dos demais. Nossa seleção, se a gente pegar no papel e for ler, se a gente pegar a nossa seleção e comparar com as outras por posição e por jogador, nós temos a melhor seleção. Agora, nós somos os melhores, mas não vencemos. Por quê? Porque falta alguma coisa, falta algum detalhe, falta um algo a mais que vem acima da técnica, da habilidade, da tática. Então, falta algo a mais para a seleção brasileira. Mas o que falta? O que a seleção brasileira tem? Não teve, e o que a França e o... qual que é o outro time? Bélgica e Inglaterra. É, para as semifinais. O que que faltou no Brasil? O que eles têm, por exemplo? Hoje as quatro melhores seleções do mundo são Inglaterra, França, Croácia e Bélgica. Então, o que é que eles têm que o Brasil não tem? Primeiro, o valor individual de cada jogador, desses quatro, o Brasil tem a mais. O problema é esse algo a mais que essas quatro seleções têm e o Brasil não, que é esse conjunto, que é essa competitividade de vencer, que é essa vontade de vencer, essa garra, essa de bater no peito e falar, cara, nós somos brasileiros, nós somos melhores e vamos vencer juntos. Essa Copa vem mostrando que não é o coletivo, não é o individual que está fazendo a diferença, e sim o coletivo, é o conjunto. É todo mundo junto, jogando, todo mundo marcando, todo mundo saindo forte no contra-ataque. que um detalhe é o outro que está fazendo a diferença, uma bola parada, um pênalti. Então, é a Copa do Mundo do coletivo e não do individual. Mas o que você acha que o Brasil não jogou coletivamente? Se você acha que ele não jogou coletivamente, se tem algum exemplo de alguma passagem, sei lá, que ficou evidente que faltou o coletivo. Porque a impressão que eu tenho foi que o Brasil, não é que ele estava com os jogadores, eles estavam jogando, mas eles não estavam dando o melhor de si. A impressão que eu tenho era essa, que eles não estavam indo para cima com vontade, com força, entendeu? Eu acredito que seja essa falta da garra, essa falta de vontade, de comprometimento, de vestir a camisa mesmo, eu acredito que seja pelos valores dos salários dos jogadores, que é muito alto, que é fora da média. E falta essa empatia dos atletas, eu não sei se eles se perderam ao decorrer da vida com tanto dinheiro, com tanta fama, enfim, mas falta essa empatia, porque o atleta brasileiro, ele não joga apenas representando o nome dele, que está atrás da camisa, ele joga representando o símbolo, e que são milhões de brasileiros que estão torcendo, que estão apoiando, que querem que a seleção vença. Essa vontade de vestir a camisa e falar, ó, nós somos os melhores e nós vamos vencer juntos. Isso é o que falta, vamos vencer juntos. Não tem uma exclusividade, não tem uma exclusividade para um jogador ou outro, ou uma tática que vai beneficiar um jogador, entendeu? E sim o coletivo. Porque como é que está o cenário hoje do jogador brasileiro no Brasil? Porque antigamente, na época do Pelé, até do Ronaldo, os caras, eles saíam do Brasil para representar, o momento da carreira deles, que eles saíam para jogar no exterior, na Europa, era para representar o Brasil, que era na Copa do Mundo. Agora não tem mais isso. O jogador, ele é vendido com 17 anos como promessa para a Europa. E aí, com o tanto de dinheiro que ele está ganhando, com a carreira que ele já está prometida para ele, que ele já ganha milhões, que já está prometida para ele aqui na Europa, falta, então, eu acho que falta essa paixão pela seleção, entendeu? Paixão por representar o seu país. Eu acredito que essa perda da paixão em jogar pela seleção brasileira, além dos salários muito, muito acima da média, os jogadores, eles saem cedo do seu clube. Por exemplo, a gente vê um Vinícius Júnior do Flamengo, que o cara saiu com 18 anos, então o cara já foi vendido para o Real Madrid. Então, às vezes o jogador, ele se perde tanto pela falta, ele se perde pela falta da identidade dele como brasileiro, por representar, por passar um período maior no clube, e também pelo esse nível do salário que é muito acima. Então, eu acho que ele, não sei, eu acredito que ele pensa, pra que eu vou colocar meu pé numa bola se eu posso me machucar e depois comprometer a minha carreira? Entendeu? O que o Camisa 10 da França fez, que é o Mbappé, ele tem um salário muito alto na França e ele pega todo o salário que ele ganha da França, da seleção, ele doa. Entendeu? E eu acho isso um patriotismo muito grande, porque ele fala que não é preciso ganhar pra jogar na seleção. Entendeu? Isso a gente vê que ele tem amor pela seleção, ele tem vontade de jogar, e até dentro de campo também ele demonstra isso. Demonstra. Ele, até dentro de campo, ele demonstra isso. Então, é isso que eu acredito que nossos jogadores, eles perderam. Entendeu? E, por incrível que pareça, o jogador, vamos lá, dessa lista dos titulares, o jogador que menos ganha, que é o Douglas Costa, ele foi o jogador que entrou com a alma, ele entrou com a vida ali dentro, ele deu tudo o que a gente viu, a gente conseguia ver nele que que ele tava dando de tudo. Entendeu? Ao contrário de outros jogadores que não era dividido, ele tirava o pé, fazia uma carinha de dor. Às vezes, sabe, faltou alguma coisa, faltou algo a mais. E a gente viu muito isso no... eu vi muito isso no Douglas Costa. Toda vez que ele entrou, ele entrou com muita força, com muita energia, de querer levar a seleção pra outro patamar. Mas sabe que a impressão que eu tenho é que a seleção reflete hoje o que a gente vive no Brasil. Sim. Esse lance de imediatismo... Não é só no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? O imediatismo, como a fama, o sucesso, subindo pra cabeça das pessoas, como se isso fosse o que valesse mais. Porque hoje o cara ali não joga mais futebol só pelo futebol. Ele joga futebol pelo salário, ele joga futebol pelo status, porque vai se ficar com a gente no mundo inteiro. Entendeu? Então eu acho que tudo isso é a cultura do futebol. E em contrapartida, além de tudo isso, em contrapartida, a gente tem na Europa os times e os jogadores que estão se aprimorando cada vez mais. Que mesmo que eles não tenham a malemolência do jogador brasileiro, eles treinam, eles... Como é que fala? Treinam pesado, aprimoram... Exatamente. Recentemente em um grupo eu vi que o pessoal estava comentando Ah, essa Copa do Mundo foi a Copa do Mundo mais fácil pro Brasil. Então, essa foi a primeira Copa do Mundo que não teve Brasil, Argentina, Itália e Alemanha. Vamos lá, esses quatro favoritos. Mas hoje em dia, não existe time pequeno, não existe seleção pequena. Hoje em dia está mais equilibrado pelo componente... Está mais equilibrado pelos componentes físicos, técnicos e tecnológicos também. Então, hoje em dia, uma seleção considerada menor, como a Croácia, por exemplo, está chegando em uma final de Copa do Mundo. Por quê? Porque hoje está tudo nivelado. E a próxima Copa vai ser mais nivelada ainda. Hoje já temos quatro favoritos para a próxima Copa, que são esses quatro que estão na briga. Já caíram dois, mas enfim. Hoje já temos Bélgica, França, Inglaterra e Croácia para a próxima Copa, que são favoritos. E ainda tem Brasil, Alemanha, Argentina, possivelmente a Itália, Espanha. Então, viu como já está mais equilibrado, está ficando um pouco mais difícil. E desses quatro que estão hoje entre os melhores do mundo, desses quatro que estão como os melhores do mundo, dois deles são os mais jovens dessa competição, que é a França e a Inglaterra. Ou seja, a próxima vai vir mais nivelada e mais difícil ainda. E se o Brasil não tiver um algo a mais, não tiver um cuidado a mais com a preparação, não tiver essa entrega, ele também vai ficar para o meio do caminho. Mas então, o que você acha que tem que mudar? Porque, posso falar a minha visão? Eu acho que o que tem que mudar é lá no início. Não, não deu. Falta sete minutos. Eu acho que o que tem que mudar é o que vem de lá do início. Essa mudança. Da cultura mesmo. É uma cultura que tem que mudar. Porque hoje o jogador não joga mais para jogar no Brasil, ele joga para vir para a Europa. E aí o cara que se vende desse jeito, ele vai representar o Brasil com que garra? Para mudar essa questão que estamos vivendo hoje, primeiro o Brasil precisa de uma reforma. Uma reforma no futebol. Não só no futebol, mas como em tudo. Minha mãe sempre falava, ô meu filho, o que é que você quer resolver alguma coisa fora de casa se seu quarto está bagunçado? Você entende? Então, não tem como. Não tem como. Está mais ou menos isso a seleção brasileira. da CBF, presidente da CBF, corrupção até a cabeça, nossos governantes, corrupção, o povo corrupto. E assim vai e apenas reflete o que acontece nas outras áreas. Reflete o que a população é, reflete no governo, por trás das quatro linhas, reflete o que acontece por trás das quatro linhas. A bagunça que está, a corrupção, os esquemas de corrupção, vão refletir dentro do campo com essas eliminações e onde temos um talento enorme. Ah, lembrei. E quando você fala dessa mudança de comportamento, você tem que fazer uma reformulação geral. Você tem que reformular tanto o topo que já está prejudicado e principalmente a base, para esses dois trabalhando junto, para quando você tentar consertar aqui, ele vai chegar já na base, já, 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 com... Ele vai chegar em cima, no topo, já bem desenvolvido. Então, é um trabalho que tem que ser em conjunto, tanto no topo quanto na base e começar o mais rápido possível. A Inglaterra fez uma reformulação agora no futebol deles e hoje eles estão entre os quatro melhores do mundo, a categoria de base também participando bem das competições e chegando bem. Então, isso, o Brasil, ele precisa acordar e fazer essa mudança o mais rápido possível. No futebol, seria qual reformulação? O que seria essa reformulação no futebol? Ah, eu acho que são vários aspectos. Eu acho que, primeiro, essa mudança para a Europa, tipo, muito novo... Mas aí, como é que eles vão fazer? Não, deveria acontecer. Primeiro, eu acredito que essa mudança para a Europa, muito nova, acho que não poderia acontecer. Poderia acontecer, deveria ter alguma coisa, alguém trabalhar em cima disso. É difícil isso acontecer, porque já parte, já parte, já para um princípio de business, né? Então, o empresário, ele quer ganhar, o jogador, ele quer ganhar um salário maior, então, todo mundo quer ganhar. Então, o empresário, a primeira oportunidade que tem, joga o jogador para a Europa e, às vezes, o cara não se desenvolve bem, às vezes, a gente perde também muito talento por causa disso e, acaba que fica por isso mesmo. Eu acho que tem que ser... Essa mudança, a gente tem que deixar... Essa reformulação, como é que tem que ser feita? Essa reformulação, acredito que tem que ser feita segurando mais o jogador no clube brasileiro e educando. E como é que faz? Tem que ter uma educação nos atletas para eles poderem chegar no mais alto nível, com maior integridade, com os valores dele bem definidos, com questão ética também e ética profissional também. E como é que faz para segurar o jogador no clube, lá no Brasil? Ah, é difícil, né? Porque um jogador de empresário, o empresário quer dinheiro, o jogador quer um salário a mais, às vezes, o jogador não tem uma educação suficiente para entender que a carreira dele, ele pode fazer dinheiro com outras coisas, que ele pode ter o controle também da carreira dele e o empresário quer dinheiro e, às vezes, o jogador é de uma família mais simples, a primeira oportunidade que tem de dinheiro, ele aceita e aí fica bom para todo mundo e, às vezes, o jogador, ele acaba se perdendo nesse meio do caminho, entendeu? E não consegue gerar um fruto para a seleção, que seria o topo maior dessa pirâmide. Mas, como tudo gira em torno de dinheiro, então, vende e fica por isso mesmo e acabou. Então, mas a gente tem que resolver esse problema. É. E eu estou tentando resolver com isso aqui, com a educação. Tentar educar o máximo de atletas e quem pretende se tornar um atleta é possível, entendeu? Porque a vida não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não é só fama, entendeu? Você pode ter dinheiro de outras formas, claro que pode, principalmente no mundo de hoje, entendeu? Você não depende só do clube, de um salário milionário. Você pode fazer dinheiro com outras coisas. E, principalmente, o atleta que é uma figura pública, entendeu? Não. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.